Leitura da ato de reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei complementar número 60 de 2021 de autoria do governador do estado, que altera a lei complementar número 132 de 7 de janeiro de 2014 que institui o regime de previdência complementar para servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do estado e membros dos poderes do Ministério Público, Tribunal de Contas e da Desrefissoria Pública do estado de Minas Gerais. Fico-se o limite máximo para a concessão de previdências e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República. Autoriza a criação de entidades fechadas de previdência complementar na forma de fundação e de outras providências. Passa-se a terceira fase do aula do dia e cumpreendo o recebimento, discussão e votações de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria. São três requerimentos apresentados. Faremos a apresentação dos três requerimentos em bloco e serão votados em bloco. Se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejar a votação em separado, gentileza pedir o destaque ao final da apresentação dos requerimentos. Requerimento 8.940, 2021, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Agricultura, percuário e abastecimento, pegue informações sobre a situação ou perspectiva da política estadual de abastecimento, inclusive dos bens públicos estaduais afetados, diante da proposta do Governo Federal de privatização das centrais de abastecimento de Minas Gerais, Serras a Minas. Requerimento do deputado Duarte Bichir. Deputado que subscreve a que é a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública de convidados para debater a política de detenção hospitalar do Estado de Minas Gerais. Valora, Valora, Minas. Desejo destacar, senhor presidente. Requerimento de autoria, deputada Beatriz Serqueira, que requer seja realizada a audiência pública para debater as causas das interrupções do abastecimento de água em base ao município de Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, bem como as medidas que estão sendo adotadas pelo Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa para a solução definitiva deste problema. De autoria, deputada Beatriz Serqueira. Em votação, em bloco, os dois requerimentos de autoria, deputada Beatriz Serqueira. O requerimento do deputado Ado Beixir foi destacado. Deixa eu dar uma olhada no que é, não preste atenção, desculpa. Não, porque o que é, que é jogo rápido. Obrigado. Não, porque isso aqui vai fazer audiência semana que vem. Você está filmando? É isso mesmo. Depois eu vou precisar da copa. Tem um aqui que já estava na comissão, e os doutores, e ele quer fazer audiência mesmo. Vamos nessa. Tranquilo. É o que nós combinamos que a Ionde recebeu e votar na reunião é o seguinte. O deputado Ado Beixir pediu para apresentar. Cada audiência. Cada audiência. Em votação, os requerimentos de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que desejaram votar contrariamente à matéria, a gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrário, os requerimentos foram aprovados. Em votação, requerimento de autoria do deputado Ado Arte Beixir, que requer ser realizada audiência de convidados para debater a política de atenção hospitalar do Estado de Minas Gerais, Valora Minas. Em votação. Para encaminhar, presidente. Tem vossa excelência a palavra para encaminhar. Ok, senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados. Trago à Comissão de Administração Pública o pedido de uma audiência com convidados para debater o programa do governo de atenção hospitalar ao Estado de Minas Gerais, intitulado Valora Minas. Muitas são as dúvidas e os prefeitos, os gestores de saúde querem marcar com os secretários de Estado uma visita à secretaria e acho que esse âmbito da Comissão de Administração Pública é, sem dúvida alguma, o melhor lugar para o debate. Aqui, na presença do secretário, de seus técnicos da Secretaria de Saúde, os prefeitos, os gestores, poderão dirimir as dúvidas e entender o porquê do Valora Minas deva ser implementado desde que não traga prejuízo. E eu queria aqui relatar, iluso deputado Guilherme, que é do partido do governador, é nosso companheiro e tenho certeza que esse parlamentar deseja conhecer e não aceitar possíveis prejuízos para algumas populações. Veja bem o caso de Turmalina. O prefeito Turmalina, Zilmar, atendendo aí a solicitação dos seus gestores de saúde e dos municípios lindeiros, é o caso de Leme do Prado, Zé Gonçalves de Minas, que hoje são atendidos em Turmalina. Passarão a ser atendidos, os moradores de Turmalina, em Capelinha. E os de Zé Gonçalves de Minas e Leme do Prado iriam para Minas Novas, deixar de serem atendidos cerca de 50, 60 quilômetros, para serem atendidos em localidades distantes, mais de 120 quilômetros. E o que é pior, segundo as informações, Turmalina, por exemplo, deixaria de ser hospital de classe 3, baixando para 4, quarta categoria, o que reduziria os recursos destinados ao hospital e ao enfrentamento dos casos de saúde. Então, é uma dupla perca. Iriam ser tratados em hospitais distantes e perderiam investimentos e serviços. Vejam bem, algumas clínicas deixariam de ser atendidas em Turmalina e passariam a ser atendidas em Capelinha. É um prejuízo evidente. Então, nós queremos, senhoras e senhores, entender se o Valora vai valorizar, vai agregar valores, ou se o Valora, infelizmente, possa estar trazendo prejuízo para essa comunidade e para as diversas comunidades que sofrerão com as mudanças do quadro de que hospitais estão colocados. Então, esse é o nosso requerimento, em atenção a essa região que nos pediu. E nós vamos fazer com os deputados também representativos da região. É o caso do deputado Zé Guilherme, do deputado Gustavo Santana e deputados federais também que querem muito participar dessa audiência e discutir com os secretários, técnicos da secretaria, o que é que muda com o Valora Minas. Queremos entender para depois apoiar. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Eu pediria a vossa excelência, como é urgência, e nós estamos na iminência do recesso que pudesse, sendo aprovado, marcar essa audiência o quanto antes. Muito obrigado. Ok, deputado. Em votação, requerimento. As senhoras e deputadas, os senhores deputados, que desejaram votar contrariamente ao requerimento, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Em contrário, o requerimento foi aprovado. Nós já autorizamos a nossa assessoria a providenciar para que possamos realizar a audiência na próxima semana. Ok, eu gostaria, presidente, muito rapidamente, de agradecer a vossa excelência, porque aqui tenho trabalhado, na condição de vice-presidente, membro dessa comissão, e não tem faltado, em nenhum momento, o apoio do presidente, haja vista que a deputada Beatriz, aqui também, socorre os seus pedidos de audiência, e todos realizados, e com muita rapidez e na urgência que demanda a questão. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos do projeto de lei complementar nº 60, de 2021, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os setores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes do Ministério Público, do Tribunal de Coates e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Fixa o limite máximo para a concessão de apostadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República. autoriza a criação da entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, SINFA Fisco. Abelardo Figueiredo Vieira Sapucaia, advogado e consultor previdenciário dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E Fernando Campelo Martelo, defensor público, diretor-presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Concedo a palavra para suas considerações iniciais, a senhora deputada Beatriz Serqueira. Antes, porém, transfiro a presidência dos trabalhos à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o nosso vice-presidente da comissão, o deputado Duarte Bechir. Presidente, o intuito dessa audiência é fazer a escuta das entidades sindicais sobre o projeto de lei complementar, que trata das questões previdenciárias dos servidores estaduais. Foi um compromisso meu, de modo que a nossa atuação parlamentar se guiasse pelo diálogo com as entidades, o que foi possível, então, a apresentação do requerimento, a aprovação e a realização dessa audiência pública hoje. Para que nós possamos ouvir as entidades que representam os servidores impactados pelo projeto de lei complementar, qual é o seu posicionamento e, assim, poder orientar e guiar a nossa atuação parlamentar no projeto de lei complementar que está em tramitação, nesse momento, aqui na Assembleia Legislativa. São essas as minhas considerações iniciais, já agradecendo aos convidados a presença aqui conosco e, na condição de presidente dessa audiência, eu já passo a palavra para o consultor previdenciário dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Berlardo Figueiredo Ferreira, para que ele traga as suas considerações sobre o projeto de lei complementar número 60 por até 10 minutos. Na sequência, nós ouviremos o Hugo René e o Fernando Campelo. A Berlardo, é um prazer tê-lo aqui na nossa audiência pública e é com você a palavra por até 10 minutos. Senhora deputada Beatriz Serqueira, demais deputados que estão participando desta audiência pública, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é o principal impacto do PLC 60 de 2021 para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E é justamente a regulamentação do chamado benefício especial. O que é esse benefício especial? Isso nada mais é do que a compensação para aquele servidor que ingressou no serviço público estadual antes de 2015, em algumas situações até o ano de 2016, a depender do órgão que esse servidor está lotado, e que contribui acima do teto do INSS, acima do teto da Previdência Social. Esse servidor, se ele aderir à Previdência Complementar, em relação ao período que ele contribuiu durante anos, acima do teto máximo da Previdência, que hoje é R$ 6.433,57, esse servidor vai ter uma compensação que esta lei complementar chama de benefício especial. Só que nós temos que ver as consequências desse benefício especial na situação previdenciária do servidor público, porque esse benefício especial, ele é um benefício calculado com base na média das remunerações, como vai fazer uma média de remunerações, o que ultrapassar o teto vai ser calculado numa proporcionalidade, então, para se chegar ao valor do benefício especial. E o que eu chamo a atenção aqui é que o prazo que está sendo estabelecido neste projeto de lei complementar para os servidores aderirem ao regime de Previdência Complementar, e aí, quando nós falamos em aderir ao regime de Previdência Complementar, a principal consequência disso é que o servidor que migrar de regime, ele vai ter o benefício pago pelo regime próprio de Previdência, limitado ao teto do regime geral, vai ter, então, esse benefício especial, com base nesse cálculo de média e proporcional ao tempo que ele pagou contribuição acima do teto, e vai ter, então, a complementação com base nas contribuições que forem feitas para a Previdência Complementar. E aí, o seguinte, é muito importante que o servidor verifique a repercussão desta adesão na sua situação previdenciária, porque ele vai sair de um regime no qual a aposentadoria dele vai ser paga integralmente pelo regime próprio, especialmente aquele servidor que ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que ele tem o direito à aposentadoria calculada com base nos proventos do seu cargo efetivo, que a gente chama aí de integralidade de proventos, e ele vai passar, então, a ter um benefício limitado ao teto do INSS, mais o benefício especial, mais a complementação. A grande questão é, todo servidor que tiver nesta situação, ou seja, com uma remuneração acima do teto, é importante que ele verifique por meio de um planejamento previdenciário a repercussão, no caso concreto dele, entre como que é a situação dele hoje, ou seja, uma simulação futura de aposentadoria nas regras atuais, sem limitação ao teto e sem migração de regime, e com migração de regime, com benefício especial e com complementação. E aqui nós temos um problema sério no PLC, que é o prazo que é dado para esta adesão, que é um prazo de apenas 30 dias. O governo do Estado, ele copia o modelo de cálculo lá da Lei 12.618, de 2002, que é a lei da Previdência Complementar dos Servidores Públicos da União, o modelo de cálculo é o mesmo para chegar no valor do benefício especial. Porém, ele não traz de lá o prazo que foi dado para o Servidor Público Federal lá em 2012, verificar se ele queria migrar ou não de regime. Na época, foi concedido para o Servidor Federal um prazo de 24 meses, que é um prazo razoável para que o servidor, então, verifique a sua situação, faça um levantamento das suas contribuições ao longo da sua vida laborativa, então, verifique a repercussão disso no caso concreto. Em apenas 30 dias, é praticamente impossível que todos os servidores do Estado de Minas Gerais façam o seu planejamento previdenciário e verifique se é interessante para ele ou não a adesão à Previdência Complementar. Então, esse aqui é o principal ponto. Além disso, temos outros pontos aqui no PLC que precisam ser melhorados, como, por exemplo, correção das remunerações para apuração do benefício especial. Essa correção, ela deve ser feita com base no INPC, que é o próprio índice de correção dos salários de contribuição para apuração do valor dos benefícios do servidor público que vai se aposentar com base na média e o PLC elege o índice de atualização como sendo o IPCA, que ele é o índice mais prejudicial do que o INPC. Além disso, o servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, existem outros pontos que precisam ser observados, como, por exemplo, a garantia expressa de que a aposentadoria desse servidor a ser paga pelo regime próprio ela vai ser exatamente o valor do teto máximo da Previdência que esse servidor não tenha que submeter a um cálculo de média porque o direito dele à aposentadoria com integralidade ele está garantido pela data de ingresso dele nos serviços públicos. Então, precisa melhorar esse texto porque realmente é uma possibilidade que está sendo dada ao servidor de aderir à Previdência complementar em alguns casos isso pode ser interessante mas não dá para poder migrar no escuro não dá para fazer não dá para tomar uma decisão dessa que vai ter repercussão na vida previdenciária e financeira desse servidor ao longo do tempo não dá para tomar uma decisão desta sem uma análise criteriosa sem um planejamento criterioso. Tem uma parte que também precisamos ressaltar que pode ser benéfica aqui para o servidor que a possibilidade do servidor aderir à Previdência complementar mas sem migrar de regime. Então, isso aqui é uma questão interessante e aí se esse prazo de 30 dias não for alargado para pelo menos 12 meses aí eu aconselho aqui os servidores a aderirem mas sem migrar de regime porque precisa pelo menos para aquele servidor que não conseguir verificar a repercussão na sua situação concreta. O ideal é que um projeto deste que tem repercussão direta na aposentadoria de milhares de servidores é que ele seja discutido com o tempo até mesmo porque o estado de Minas Gerais o poder executivo ele teve a partir da lei complementar 156 de 2020 ele teve a partir do dia 23 de setembro de 2020 180 dias para poder apresentar o projeto de lei complementar dispondo sobre o benefício especial esse projeto de lei ele foi apresentado somente em junho de 2021 muito além dos 180 dias e o governo do estado pretende então aprovar isso de forma muito rápida e isso tem atropelado a discussão isso precisa ser discutido de forma cautelosa a lei precisa ser o PLC precisa ser aprimorado precisa ser melhorado e o principal ponto 30 dias é muito pouco para o servidor decidir pela adesão ou não ao regime de previdência complementar então com essas considerações eu venho aqui já para poder encerrar chamando a atenção então está sendo regulamentado é uma questão importante para o servidor a regulamentação do benefício especial porque sem essa regulamentação não é aconselhável nenhum servidor aderir a previdência complementar aquele servidor com remuneração acima do teto porque ele vai estar fazendo uma migração no escuro então a partir do momento que se regulamente isso que dê um prazo razoável para os servidores chamando a atenção que no caso servidores públicos federais o prazo foi de 24 meses agradeço então pela oportunidade e deixo aqui um abraço a todos Abelardo nós que agradecemos a sua presença a participação aqui conosco na audiência na sequência eu vou passar para o Hugo de Souza que é presidente do sindicato de servidores de tributação fiscalização e arrecadação de Minas Gerais sim faz físico Hugo agradeço a sua presença traga suas contribuições as discussões do sindicato aqui para contribuir com a nossa atuação parlamentar muito obrigada eu que agradeço o deputado Bia o deputado Bia o deputado Pierre o deputado Bixi que estão na mesa deputada o doutor Sapucaia abordou exatamente os dois pontos que eu tinha para abordar como eu estava esperando essa audiência para a próxima semana mas foi uma espada para essa nós temos o primeiro é o INPC que evidentemente seria mais vantajoso para o C e o segundo em especial esse segundo ponto nós temos que tomar muito cuidado que é esse prazo vou ser repetitivo mas tenho que repetir porque ele é muito importante nós vamos dar 30 dias para o servidor definir o seu futuro vai definir a sua vida e 30 dias é um prazo muito curto ele chega a ser absurdo de tão curto que é porque essa avaliação ela é individual e depende de cálculos complexos então e eu estou até como entidade representativa seria impossível nós fazermos esse cálculo em 30 dias para todos os servidores a partir do momento da aprovação então e no serviço federal o doutor Sampocaia foi muito bem no texto a lei dos 618 deu 24 meses só que depois ela foi prorrogada por mais 24 ou seja foram 48 meses para eles definirem o seu futuro nós queremos fazer isso em 30 dias o prazo chega a ser até engraçado de tão absurdo que é nós temos que nós vamos tratar de futuro nós vamos tratar do futuro das pessoas do futuro das famílias e em 30 dias é impossível se discutir isso nós temos e lembrando deputada que apesar de ser opcional a opção ela é irrevocável e retratável depois que optou acabou ele não tem como mais voltar atrás então volto a frisar não vou usar o meu tempo todo vou ser muito curto até para deixar o debate prosseguir mas a principal gravidade que nós enxergamos a princípio é esse prazo esse prazo precisa ser estendido mas precisa ser estendido 12 meses ele como sugeriu o doutor Sapucaia até daria mas o que seria viável já que foi um ctrl c e ctrl b do federal é que se cumprisse também no mínimo os prazos dados na lei federal 12.618 eu encerro aqui agradeço pela oportunidade de participar e sempre convidado estarei obrigado muito obrigada Hugo pela sua presença e participação aqui conosco passo agora para as considerações o Fernando Campelo defensor público diretor-presidente da associação das defensoras e dos defensores públicos de Minas Gerais Fernando é um prazer tê-lo aqui na audiência conosco da comissão de administração pública com você a palavra para suas considerações Boa tarde deputada Beatriz Serqueira que preside esta audiência pública aos demais participantes aqui doutora Belardo doutor Hugo as nossas considerações deputada serão breves mas também acredito que muito oportunas primeiramente o que já foi antecipadamente colocado pelos que me antecederam é também objeto de preocupação da carreira dos defensores públicos e não só dos defensores mas também dos próprios servidores da defensoria pública que se encontram nessa mesma condição é a questão do prazo para o exercício da opção que nós entendemos ser bastante exíguo em face dos seus efeitos para a vida futura do servidor com relação a sua perspectiva de aposentadoria sendo que não há uma necessidade premente de se fazer essa opção tendo em vista que do ingresso até a situação em que o servidor vá usufruir do sistema nós temos muitos anos pela frente e portanto não justificaria ter essa exiguidade de prazo para a opção mesmo porque até para que se tenha uma visão mais clara do que a opção impactará na condição de aposentadoria são necessários diversos levantamentos de certidões funcionais para cálculo histórico de remunerações tempo de contribuição enfim uma série de informações que o servidor não detém e ele depende da dos serviços de recursos humanos da própria instituição lhe fornecer para que ele possa ter acesso a uma informação mais clara um parêntese a nossa associação das defensores e defensores contratou uma assessoria jurídica especializada na área previdenciária para fazer essa consultoria individualizada aos associados justamente para que eles tenham essa visão um pouco mais clara mas a gente está correndo contra o tempo porque assim que essa que a lei for aprovada nós vamos ter aí esse prazo tão curto para a opção e de forma alguma isso vai ajudar pelo contrário vai nos atrapalhar com relação aos critérios de correção muito muito bem colocado a necessidade de se adotar um índice de correção mais concentrânea com a própria realidade de perspectivas inflacionárias porque isso a longo prazo impacta de uma forma decisiva e uma outra questão aqui do PLC60 que nos tem chamado atenção até confesso que não sei se durante a tramitação já houve alguma evolução no assunto mas lá no artigo primeiro do PLC60 quando ele no parágrafo primeiro inciso terceiro fala que os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação vinculados aos poderes executivo administração judiciário legislativo ministério público defensoria tribunal de contas sem a contrapartida do patrocinador ou seja aqueles que estiverem na condição de cargo em comissão por livre nomeação ou exoneração ou de designação temporária não de acordo com a redação aqui não obterão nenhum tipo de aporte por parte do 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 patrocinador aqui que é a contribuição patronal então nessa situação aí também é uma questão que eu acho que deve ser verificada embora não seja o caso dos servidores efetivos mas entendemos que a lei tem que ser justa e igual para todos então por isso a gente faz essa ressalva o ressarcimento financeiro a esse fundo individualizado da previdência complementar é necessário que esse cálculo das contribuições previdenciárias que acima do regime geral da previdência também seja devidamente atualizado e aplicado juros legais daí porque é realmente essa importância de se verificar com bastante critério qual o índice de correção que será adotado sendo o INPC o mais concentrante conforme a doutora Belado já havia colocado e a necessidade também de reconhecimento por parte do Estado de Minas Gerais de débitos relativos a assegurados com pagamentos parcelados que sejam devidamente depositados nesse fundo individual de cada segurado e por fim deputada Beatriz Serqueira uma questão que nos chama atenção em especial na defensoria é que pela de acordo com a tramitação que houve tanto da da emenda constitucional 104 de 2020 né que era o antigo antigo antiga PEC 55 e que se transformou em emenda constitucional 104 quanto na lei complementar 156 de 2020 que era o PLC 46 em ambas as situações ao analisar a questão da das contribuições para os regimes de previdência complementar a defensoria pública não obstante conste do artigo 162 da constituição do estado de minas gerais como ente autônomo tanto do ponto de vista orçamentário quanto administrativo e financeiro assim como os poderes legislativo judiciário ministério público tribunal de contas sendo lhes assegurados a todos o repasse dos do décimos até o dia 20 de cada mês na emenda da PEC 55 se transformou na emenda 104 no seu artigo 21A quando fala que os parágrafo 21A desculpe ele fala lá os valores destinados aos benefícios dos membros e servidores dos órgãos dos poderes legislativo judiciário ministério público tribunal de contas e da defensoria pública integrarão os recursos de que trata o artigo 162 da constituição e serão pagos pelas respectivas tesourarias no projeto original da PEC 55 a defensoria não havia sido incluída por uma articulação nossa junto ao parlamento e o apoio dos eminentes deputados a defensoria foi inserida nesse parágrafo 21A como agente como órgão autônomo tanto do ponto de vista orçamentário quanto administrativo financeiro dando concretude ao artigo 162 porém essa mesma observância não foi feita na tramitação da lei complementar 156 quando ainda era o PLC 46 de tal modo que na redação do projeto de lei que se transformou na lei complementar 156 no seu artigo 9º ao alterar o artigo 28 da lei complementar 64 de 2002 acrescentou os artigos 28A e 28B a lei complementar 64 sendo que no artigo 28A vai tratar da dos aportes das contribuições patronais por parte do executivo dizendo que no âmbito de seus órgãos e entidades aportará ao fundo financeiro de previdência do estado de Minas Gerais contribuição patronal suplementar de até 22% para a cobertura de eventuais déficits previdenciários e no artigo 28B os poderes legislativo e judiciário o ministério público e o tribunal de contas poderão instituir contribuição patronal suplementar por meio da lei de diretrizes orçamentárias a LDO com alíquotas diferenciadas tendo na lei complementar 156 artigo 28B deixado de fora a defensoria pública em desacordo com o artigo 162 da constituição do estado e com o artigo o artigo da nossa emenda da nossa emenda 164 e onde que isso impacta excelência essa a questão é que como a a previdência foi escalonado o índice as alíquotas previdenciárias foram escalonadas até 16% e a maior parte dos membros da carreira e desses órgãos autônomos estão na alíquota máxima de 16% de contribuições foi facultado então aos entes autônomos no artigo 28B que na composição orçamentária anual de cada entidade fosse previsto no seu orçamento a complementação da da contribuição patrimonial patronal de até 32% que é o dobro de 16 né duas vezes a contribuição patronal duas vezes a contribuição do servidor então para cada 16% do servidor duas vezes a contribuição patronal que seria 32% e a defensoria então ficou no limbo ela não está inserida nem no artigo 28B que remete ao artigo 162 como eu já informei e nem citada expressamente no artigo 28A que trata do executivo dando a entender que ela estaria no bojo né do do poder executivo mas aí nós teremos uma distorção orçamentária porque o estado se compromete a fazer a contribuição patronal de duas vezes até o limite de 22% considerando que a alíquota máxima para o estado seria de 11% e essa defasagem vai se se refletir vai repercutir na hora da composição orçamentária anual para a instituição defensoria pública nós já estamos com um déficit de funcionários de servidores e de membros da carreira nós estamos nós fizemos agora e vamos levar a todos os deputados da assembleia legislativa um diagnóstico que produzimos agora este mês de junho demonstrando que das 296 comarcas do estado de minas gerais a defensoria só está presente em apenas 110 com o efetivo de 672 defensores públicos quando a nossa carreira prevê em abstrato 1200 cargos de defensor público nós não conseguimos cobrir toda a demanda nós não conseguimos atender a essa enorme demanda social dos nossos assistidos que são aquelas pessoas em condição de vulnerabilidade econômica e social sobretudo nesse momento de pandemia em que há um agravamento das condições econômicas da miséria da pobreza da população e esse ponto especificamente que eu acabo de levantar ele com certeza irá impactar na nossa na nossa questão orçamentária e nos dificultar essa prestação de serviço à população carente do estado de Minas Gerais na medida em que o estado vai a defensoria pública como instituição autônoma orçamentária vai ter que cobrir o déficit que o estado impõe ao ter que fazer a contribuição patronal de duas vezes a alíquota de 16% para os servidores que migrarem então eu peço a vossa excelência uma especial atenção para a correção deste ponto da lei complementar 156 de 2020 que para que o seu artigo 9º ao no artigo 28b seja inserida a defensoria pública também no rol das entidades autônomas para corrigir essa distorção que tem repercussões orçamentares eu agradeço a a fala desculpe por ter me excedido um pouco mas mesmo assim agradeço muito a deputada Beatriz Serqueira e aos membros desta comissão de administração pública por essa oportunidade muito obrigado deputada Fernando nós que agradecemos a tarefa dessa audiência é exatamente fazer a escuta de vocês que representam os grupos de servidores que serão impactados pelo projeto de lei complementar eu não votei favoravelmente ao projeto exatamente porque eu não tinha um norte que é construído exatamente a partir do diálogo com as entidades sindicais o que eu vou pedir é que as entidades que ainda não tenham enviado as sugestões de alteração ao projeto de lei complementar possam nos enviar para que nós façamos as proposições necessárias e com isso possamos dar continuidade à discussão o projeto ele já tramitou aqui em primeiro turno nesta comissão mas ele retornará oportunidade que nós teremos para propor as alterações necessárias de acordo com a avaliação de vocês e daqueles também que estão nos acompanhando que porventura tenham sugestões e não tenham tido condições de participar dessa nossa audiência nós convidamos outras pessoas mas que em função do pouco tempo em que a gente marcou essa audiência já as pessoas já tinham compromissos anteriores eu consultaria o Abelardo e o Hugo se eles têm alguma observação ou consideração final antes que nós encerremos aqui as nossas atividades desta audiência pública Abelardo seu áudio está fechado não deputado da minha parte não é só agradecer a oportunidade mesmo e que esse tomara que esse projeto seja debatido aí com mais calma e que consiga no mínimo alargar esse prazo aí de 30 dias Muito obrigada Hugo Faço minhas as palavras do Sabucaia esse prazo eu volto a apesar esse prazo o projeto todo devia ser melhor debatido e até virtualmente é um tanto quanto difícil o debate se acalorar mas como não a pandemia e o vírus não nos permite no mínimo eu peço muita atenção a esse prazo e agradecer mais uma vez aos senhores deputados pela oportunidade Obrigado Obrigada Hugo nós já me comprometo a fazer a emenda para alteração do prazo se as entidades puderem pactuar um determinado período que seja de comum acordo de vocês eu já me comprometo em apresentar a emenda para fazer essa alteração a emenda ao projeto para fazer a alteração consulto Fernando se ele quer trazer mais alguma consideração antes de nós finalizarmos as nossas atividades Beatriz mais é agradecer mesmo a sua sempre pronta atenção e carinho para com os servidores públicos de modo geral muito obrigado eu que agradeço então agradeço ao Abelardo Figueiredo advogado e consultor previdenciário dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Fernando Campelo defensor público diretor presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais e Hugo René presidente do Sindicato de Servidores de Tributação Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais Simfaz Fisco agradeço a presença dos nossos três convidados agradecendo também ao próprio presidente da Comissão de Administração Pública pelo pronto agendamento desta audiência mas era fundamental que nós pudéssemos escutar as entidades antes do processo de votação em plenário e segundo turno do projeto de lei complementar número 60 de autoria do governador do Estado que está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa a presidência eu aguardo também demais sugestões de vocês mas essa questão do prazo já me comprometo a apresentar é a alteração conforme a avaliação de vocês e outras questões que vocês julgarem pertinentes também a presidência informa que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa assim como as apresentações que porventura tenham ocorrido os requerimentos da Louriundos e seus desdobramentos selecionando a comissão de horário da reunião cumprida a finalidade da reunião e a finalidade foi essa mesmo a gente ia fazer a escuta de vocês para que outros deputados inclusive tenham avaliação porque essa audiência pode ser acompanhada por assessorias e outros deputados aqui na Assembleia também então a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada com a contribuição de vocês nós procuraremos atuar aqui na comissão e no plenário de modo a cumprir aquilo que vocês estão trazendo como reivindicação mais uma vez muito obrigada e obrigada a quem nos acompanhou aqui pelos canais da Assembleia Legislativa boa tarde e a quem nos acompanhou 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 e a quem nos acompanhou